Olá, pessoal! Vamos lá para mais um treino voltado para o grupo sênior, né? Pessoal mais velho e para aquelas pessoas que também estão super sedentárias, tá bom? A gente vai precisar somente de um bastão. Não tem bastão? Pode ser um cabo de vassoura? Claro? Ok. Então, vamos lá. Palma das mãos para baixo. Vou segurar o bastão aqui, bem à minha frente. Respiro, solto o ar. Subo e desço o bastão, ok? Subo e desço. Conto dez vezes, ok? Aí, palma da mão para cima. Eu flexiono e estendo o meu cotovelo. Dobra e estica. Fácil? Ok? Também dez vezes. Agora, eu vou com o meu cotovelo flexionadinho, eu vou esticar lá em cima, flexiono atrás da minha cabeça e voltei. Vou lá atrás da cabeça e voltei. Vou lá atrás da cabeça e voltei. A pegada é um pouquinho mais fechadinha, tá bom? Vou lá atrás da cabeça. Ok? Contei dez vezes. Tranquilo, né? Vou segurar o bastão aqui na minha frente e, ó, vou fazer o movimento de girar, atarrachar. Faz quanto é que eu quero atarrachar o bastão, tá? Mexendo bem os meus punhos e vou girando, girando, girando. Giro dez vezes para a frente, aí eu inverto. Agora eu vou girar para trás. Tranquilo? Ótimo. Segurei aqui os bastões um pouquinho nas extremidades, né? Um pouquinho mais afastadinho. E eu vou girar o bastão atrás do meu corpo, atrás da minha cabeça e paro aqui na frente. Então, eu subo o braço, passo lá atrás, voltei. Isso aqui é ótimo para a mobilidade dos ombros, para trabalhar em todos os ângulos. E, ó, a ideia é tentar manter os cotovelos esticados. Se não der, não tem problema. O importante é tentar fazer. Ok? Girei dez vezes para um lado, vou girar dez vezes para o outro. Tá? Tranquilo, né? Ótimo. Tá? Qualquer coisa vocês me perguntem. Vou deixar meu bastão aqui à minha frente, ok? E vou fazer o movimento que a gente chama de pêndulo. Tá? Então, eu vou frente, bem na minha frente. Ah, Mônica, não estou conseguindo me equilibrar muito. Não tem problema. Tenta pôr o bastão na mão da perna que está trabalhando, tá? Que aí vai ajudar aqui no pêndulo, tá? O pêndulo é bem na sua frente. Ok? Contei dez vezes de um lado. Vou dez vezes do outro. Estamos trabalhando equilíbrio. Estamos trabalhando um pouquinho da mobilidade da coxa femoral. Ok? Aí, o próximo. Seria frente e trás. Então, a perna está frente, trás. Frente, trás. Mesma coisa. Põe o bastão do lado da perna que você está trabalhando. Cuidado para não deixar a coluna se mexer, tá? Ela fica paradinha. Imagina que é só aqui a perna que está se mexendo, tá? Essa articulação aqui da perna, da perna da coxa. Ok? Contei dez. Vou para o outro lado. Ok? Está bem soltinho, corpo bem esguio, bem alinhadinho, bem do homem preso. Isso é super importante. Tá bom? Aí, eu vou fazer o outro que é bem legal. Que eu vou, ó, girar minha perna. Girar minha perna. Girar minha perna. Ó, frente, lado, desço. Frente, lado, desço. Fiz dez vezes de um lado. Giro, lado, desço. Frente, lado, desço. Tá? Bem tranquilo. Fiz dez vezes para um lado. Certo? Agora, eu vou fazer ao contrário. De fora para dentro. Ups! De fora para dentro. Ok? Com a outra perna, a mesma coisa. De fora para dentro. Contamos dez vezes. Tranquilo? O último exercício deste com bastões. Tá? Eu vou... Deixa eu tirar aqui o cabinho. Eu vou manter a minha coluna bem retinha. Ombro em cima do meu quadril. E vou flexionar os meus joelhos. Tá? Não precisa flexionar muito. Faço uma pontinha do pé. A outra. Subiu. Flexiono. Um pé. O outro. Subiu. Flexiono. Tá? Abdomen presinho. A coluna bem retinha. Tá? Não deixa o ombro subir. Encaixa seu ombro. Um pé. O outro. Subiu. Ok? Então seria uma sequenciazinha bem legal aí para vocês fazerem em casa. Tá? Beijo para vocês. Tchau. 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 Obrigado.